Vamos ver aqui no UOL a coluna do Reinaldo Azevedo, meus caros, minhas caras. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando. Título aqui no UOL. Xandão obriga a Elon Musk a tragar a democracia contra a gritaria do colunismo chulé. Fala o El Nub, fala todo mundo que está nos acompanhando aqui, meus queridos. Vamos ler a coluna do Reinaldão, meus caros. O X já começou a voltar em seu despacho na tarde de ontem. O ministro Alexandre de Moraes escreve, depois de deixar claro que a empresa cumpriu rigorosamente todas as determinações judiciais, ele disse o seguinte. Diante do exposto decreto, o término da suspensão e autoriza o imediato retorno das atividades do X no Brasil Internet LTDA em território nacional e determina a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte no prazo de 24 horas. É o fim de uma saga, ou será um interregno, de uma empresa e de um bilionário salta-pocinhas, o senhor Elon Musk, que resolveu afrontar o que ele via como uma bugrada exposta a seus ímpetos colonizadores. Deu-se mal. Contra todas as suas expectativas, os bugres ganharam de 10 a 0. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vieira mandou ué. Ele falou que não ia ter segundo turno. Pois é, o Marçal, né? Escrevi nesta coluna, diz Reinaldo Azevedo, um texto da madrugada de ontem sobre os absurdos praticados pelo senhor Pablo Marçal. E indaguei como é que ele pôde chegar tão longe. E respondi, é que ninguém o conteve. E ele foi testando para ver até onde poderia chegar. Praticava ilegalidades e via que nada acontecia. Então ele foi escalando. E o Ministério Público Eleitoral de São Paulo foi omisso. O Tribunal Regional Eleitoral também. E se os membros decisentes não decidiram ser coniventes e prevaricadores, conseguiram disfarçar muito bem. Moraes é um outro tipo de juiz. Faz valer as leis. Elas não funcionam por si mesmas. Nós o vimos em ação contra atos golpistas. Enfrentou ainda o mandarinato da autocracia amalucado que assombrou a presidência por quatro anos. Lastimo que seja hoje o alvo de alguns setores da imprensa que preferem atacar o magistrado a pedir a punição para o golpismo. A propósito, vi alguns verdugos de Moraes a apontar a inércia dos órgãos legais diante dos abusos de Marçal. É mesmo? Sentiram falta do Xandão? O juiz omisso é um promotor de injustiças. Não custa lembrar. Ao cobrar o coach, explicações sobre o uso ilegal do X, no episódio do ataque criminoso a Guilherme Boulos, o ministro alertou para o possível cometimento de crimes de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Razão porque oficiou a ministra Carmen Lúcia, presidenta do TSE. Nota margem. O senhor Marçal só continuará elegível dados os crimes que cometeu se a justiça eleitoral prevaricar. Por um punhado de votos, o cara não chegou no segundo turno. Tivesse acontecido e apareceria algum tonto a dizer que um tribunal não pode se sobrepor à vontade dos eleitores. É o legalismo da estupidez. Quando se frauda um processo eleitoral, como fez Marçal, a vontade de quem vota já deixou de ser livre. E era precisamente o que fazia o X em escala abismal. Proteger o crime e os criminosos para fraudar as vontades. Um juiz precisa ter a coragem de ser um juiz. Inclusive contra um multibilionário salta pocinhas que acredita poder ditar as ordens a poderes em países que considera, sei lá, ignotos. Há exemplo da farra que promove nos Estados Unidos em favor de Donald Trump. Com a bulgrada aqui, o brancão sul-africano se deu mal. Atenção! O X só está voltando porque a empresa cumpriu todas, rigorosamente, todas as determinações de morais. E se desrespeitar ordens judiciais de novo, será suspensa de novo. Boas ou más, certas ou erradas, diz Reinaldo Azevedo, deve-se recorrer contra elas, nunca ignorá-las. E o mesmo vale para qualquer outra plataforma. É assim que funciona na democracia. Por que Moraes está na mira da extrema-direita? Por que ousa fazer valer a Constituição? Como é mesmo, a democracia é o regime que nem tudo pode. Tudo pode na tirania para os tiranos e seus amigos, mas e se eu não quiser seguir as regras do regime democrático? Note bem, inexistente lei que estabeleça ser obrigatório cumprir as leis. Prescrevem-se punições para aqueles que decidiram desrespeitá-las. A regra vale também para o Musk ou ele sai do ar. Fosse pelo colunismo chulé, o colunismo chulé como o colunismo da imprensa que puxa saco de poderosos, né? O salta-pocinhas continuaria por aí a fraudar a democracia. Aqui Xandão o fez tragar a democracia. Não acredito que tenha se convertido à legalidade, diga-se de passagem. Vive-se apenas na véspera do próximo embate. A exemplo dos seus inspiradores originais, os neofascistas não desistem nunca e por isso mesmo é preciso manter uma vigilância sobre eles. Excelente coluna aí do Reinaldo Azevedo. Vamos lá, meus caros, minhas caras, pingue em superchats, pingue em contribuições, meus queridos, minhas queridas. Obrigado pela presença de todos vocês. Bom dia a todos. Estamos com uma audiência muito boa aqui no nosso canal, hein, gente? Vamos lá para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus caros. Fala, pessoal, da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então, a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de 100 reais no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata arroba gmail ponto com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então, é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. 20 reais de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui, basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros, temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata arroba gmail ponto com ou no pedrozambarda arroba gmail ponto com e quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima, vida longa e próspera, gente, não próxima, longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau. Tchau.